O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o que tá acontecendo? Mano, o Moradão é misterioso. O que é que ele tá fazendo? Ele tá jogando tabuleiro roja, mano. O que é isso? O que é isso, mano? Sky, vem cá, Sky. Tá com medo? Sky, o que é isso? O que tá acontecendo aqui, Sky? Mano, olha isso, rapaziada. Mano... Mano, ele tá jogando tabuleiro roja. Que porra. Mano, não tô entendendo nada. Eu tô ouvindo um barulheiro aqui embaixo, rapaziada. Eu peguei a câmera e vim mostrar pra vocês. Olha isso. Mano do céu. Ele tá jogando. Meu Deus. Mano, ele tá mexendo muito. Mano, ele tá possuído, tá ligado? Que porra. Que porra. O que? O que que ele falou? Ele vai buscar alguém da casa. Mano, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou pegar ele. Ele perguntou pro tabuleiro roja se tem alguém vindo. Sky, vem cá. Sky, vem cá. Você tá com medo? Vem cá, Felipe. Vem cá. Você tá com medo? Você tá com medo, é? Você tá com medo, Sky? Diz aí no pé em cima. Tá vai ficar fazendo em cima. Mano, vou pegar esse cara agora. Vem cá que vai. Vem cá. Eu vou pegar esse cara agora. Eik, Woh. Ei. Woh. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Você não tenta nada Você não tenta nada Fica de boa aí O que você tá fazendo? O Renato sabe o que você tá fazendo isso aqui em casa? Você tá mexendo com o que? Ei Sai fora Sai fora Sai fora, vem aqui Vem aqui Vem aqui Que cara do... Mano, ele correu O que é isso, mano? Aí você vai atrás dele Mano, ele tá jogando tabuleiro hoje aqui em casa, mano Ele tá jogando tabuleiro hoje aqui em casa, rapaziada Mano, ele não falou isso Olha, olha as elas se apagando sozinha, rapaziada Olha as elas se apagando sozinha Ele não falou Ele não falou goodbye, mano Olha as elas se apagando sozinha, mano Que isso? Mano Que isso, mano? Mano Isso aqui não vai ficar assim, velho Juro Isso não vai ficar assim, rapaziada Mano, olha as elas se apagando sozinha, mano Eu não sei o que eu faço, mano Não sei se eu quebro Mano, tá apagando sozinha, tio Mano, que bosta Eu vou correr, mano Vou perguntar pro Gui Juro Vou quebrar esse bagulho, mano Quebrar esse bagulho, velho Ô, Gui 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 Ô, Gui 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 Ele correu Deixou tudo lá, mano Eu vou quebrar aquele bagulho Vem comigo, mano Não, vem comigo, mano É sério Só pra você ver, mano Eu vou quebrar o bagulho Eu vou quebrar Eu vou quebrar o bagulho, mano Eu não vou ajudar De verdade Você tá ligado que eu já tenho uma história Com esse bagulho? Eu vou quebrar o bagulho, então, mano Eu vou quebrar, mano É difícil, mano Que isso traz coisa ruim pra casa, mano Ele não deu nem goodbye, mano Ele não finalizou o jogo Eu falei o que você tá fazendo E saiu correndo Eu não vou participar Porque eu já tive casco Da boneca E eu não boto essas paradas De verdade, né Eu não boto Na hora que ele saiu de lá Ela tava se apagando Juro Juro Vem, Gui Vem, mano Por favor Eu vou quebrar o bagulho, então, mano Eu não sei o que eu faço, mano Eu vou quebrar o bagulho Eu vou chutar tudo Eu vou quebrar, já era Tirou Demorou Vem, Sky Mano, eu vou quebrar esse bagulho Eu vou quebrar esse bagulho Eu vou quebrar esse bagulho, mano Olha lá, mano O bagulho tá ligado de novo Mano, olha isso, rapaziada Mano A zela tava quase apagando, véi E aí, mano Eu apago a zela E quebro o jogo Ou Deixo assim Não mexo Tá ligado O que que eu faço? Mano E agora, mano? Você é louco, viado Você é louco, viado Você quer me matar no coração, filho O que que tá acontecendo? Porra, coronado Ei O que que porra é? Onde você tava? Você tá jogando no vídeo? Eu não, mano Mano, o morador misterioso que tava Ah Viado, você me assusta desse jeito, tio Nossa, mano Tá tirando Viado, eu não sei o que eu faço, mano Juro O guia, eu chamei ele, mano Eu não sei o que eu faço Eu cheguei aqui, o morador misterioso Sabe jogando isso aqui, tá ligado? Esse bagulho, mano Não traz essa coisa boa Não, tá louco? Mano, você me deu um susto, mano Ele me deu um susto, véi Nossa, parece que era ele, véi Ele correu lá pra baixo Eu chamei o guia pra me ajudar E ele me ajudou, mano Ele tem medo, tá ligado? Mas você chegou a ouvir ele jogar ou não? Eu vi, mano Ele tava aqui Eu tava ouvindo voz, mano Eu vim, desci aqui Ele tava aqui sentado Eu fiquei olhando Ele te canta ali, ó Fiquei olhando Fiquei observando Ele tava falando assim Eu vou matar alguém da casa Algum bagulho assim Eu ouvi, mano Não foi coisa minha Eu ouvi, tá ligado? Eu catei, cheguei daqui Eu ouvi o cara falando que ia matar Calma, você vai dar Vi, ó Tô de choque, mano Tô de choque Tá ligado Eu acho que eu quebrei esse bagulho, mano Ih, você não tá ligado? O bagulho é muito misterioso isso aqui Isso aqui é É demoníaco, tá ligado? Que na hora que ele saiu correndo, mano Às vezes ela quase se apagou Ficou por um fim de apagar, mano Aí quase que ela sobrou aí Pra terminar de apagar Mas eu tenho certeza Se tivesse apagado Ia dar coisa ruim E agora? Deixa aceso? Não sei o que eu faço, mano Ele não finalizou o jogo Ele tinha que ter que falar Pelo menos um goodbye Pegado o bagulho E não quer tocar Mano, tem que acabar com esse bagulho? Acabar? Ah, eu não entendo Cada dia do bagulho também Eu nem sei Como que é? Mas o que faz? Mano Não, rap Não, não 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 Apagou a zela na hora, viado Apagou a zela na hora, viado Puxa, viado Tudo aí, piada Viado, apagou a zela na hora, viado Que isso, viado? Que isso? Viado, apagou a zela na hora que eu quebrei, mano Que isso? Apagou a zela na hora que eu quebrei, rapaziada Quebrei, mano Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei O Oija E na hora que eu quebrei o Oija A zela apagou, rapaziada Que choque Mostra lá Cuidado Que choque, viado Nossa, que negócio ruim Era que você quebrou esse bagulho Que negócio ruim Que me deu, viado Você sentiu um vulto Em mim Quebrei, rapaziada Quebrei, mano O que que acontece Que você não quebra Será? Mano Vocês entenderam Que o bagulho É sobrenatural Que o bagulho Não se brinca Que eu peguei o bagulho E tava com a zela A 6 E na hora que eu quebrei A zela apagou Como que a zela As 4 apaga No mesmo tempo, meu irmão Fala aí E aí, explica Explica, velho Explica Você tá sentindo coisa ruim Eu que acordei com o bagulho assim Tá ligado? Rapaziada Não Mano Já era Não tem mais o que fazer, mano Eu não sei o que vai acontecer Mas já não tem mais o que fazer É isso Já era Tá com medo, jurado? E eu? Nossa, é que você não tá entendendo O que você sentia Eu não sei nem explicar, mano O que você sentiu? Não sei, velho Eu sentia Pé até os braços Tudo muito A melhor hora que eu quebrei Quebrou De passando uma onda em mim Crevo Rapaziada Quebrei, mano Não sabia o que fazer E ia ficar na minha cabeça Que eu deveria ter quebrado o bagulho Quebrei, mano Eu já falei pro Gui que ele já ia quebrar Ele não desceu aqui Agora o que eu fiquei cabreiro Cabreiro De verdade mesmo É que na hora que eu quebrei Apagou tudo, mano E o bagulho E o bagulho é de energia Tá ligado? É uma energia, mano Que na hora que eu cheguei E ele correu A zela ali, mano Já tava querendo apagar Eu peguei Eu nem cheguei a quebrar Na hora que eu peguei O tabuleiro hoje na mão A zela apagou Agora não sei, mano Agora não sei se ele vai ter que terminar o jogo Agora não sei se eu entrei pro bagulho Não sei o que ele perguntou Não sei, mano Mas o que ele tava jogando o tabuleiro hoje Aqui em casa perguntando umas coisas Eu peguei ele no flagra Eu vi, mano Quero ver se é homem de vir aqui agora, tio Vem Saiu correndo do bagulho, né Da responsabilidade Mano, toda vez a gente sabe Que ele tá aqui em casa Em algum lugar, tá ligado? Só que, mano Ele desaparece Você é louco Quero ver ele conseguir jogar esse bagulho agora, tio Pode tirar a cara de medo, mano Tá de boa Tá de boa Já era Acabou Acabou, tá ligado? Tipo Você acha que vira aí atrás dele? Não? É isso, mano Acabou Tá ligado? Acabou, mano Vai ter que catar esse cara, mano Arrancar a máscara dele De uma vez por todas, tá ligado? Tipo, já era Vou pegar os bagulho e vou jogar fora E já era Mano, é verdade mesmo Eu pôs esse pedido aqui, ó Já era Tá? Já era Mano, você é doido de fazer isso Vamos ver a colégia Põe qualquer coisa Renato resolve comigo Ele resolve comigo E resolveu comigo Já era Acabou Mano, fazer o bagulho aqui em casa, pai Aqui em casa, mano Não dá Já era Acabou E aí E aí Eu amo E aí E aí E aí E aí